Agora vamos falar do Coritiba, Coritiba que ontem, mesmo com a noite muito fria, com chuva, colocou quase dez mil torcedores no Coto Pereira pra empurrar o time. E o Coritiba fez uma partida bem diferente do que vinha jogando, time com muita determinação, aí o Morelli fez o gol logo aos três minutos, isso deu um ânimo a mais pro time, depois o Frizo aos nove e também aos vinte e oito, final de jogo, três para o Coritiba, zero para o operário Marcelo Ortiz nos conte tudo o que aconteceu ontem no Coto Pereira, Marcelo. Osmar Antônio foi finalmente a atuação que a torcida Costa Branca esperava desde o início dessa série B. Foi de uma maneira muito perfeita o primeiro tempo do Coritiba, o segundo tempo foi de administração apenas, mas não precisava mais do que fez na verdade na primeira etapa, especialmente o Matheus Frizo fez uma partida muito boa, um jogo em que lembrou o Matheus Frizo lá do campeonato paranaense, né? E que há muito tempo ele não fazia. Aliás, o Coritiba, é bom lembrar, Osmar, antes desse jogo da vitória de três a zero contra o operário, tinha em seis rodadas marcado apenas três gols. E depois disso, né? Acaba o jogo fazendo três a zero só no primeiro tempo, ou seja, fez exatamente o mesmo número de gols em uma partida que tinha feito em seis jogos. Era um problema sério, o time ofensivamente não vinha bem e defensivamente sofria, não sofria tanto os gols, mas o Morisco tinha que trabalhar demais, também não tomou muitos sustos. O operário foi surpreendido, na verdade é que o Fantasma veio uma partida com uma ideia, uma pretensão de também propor o futebol, coisa que normalmente faz o operário, mas não conseguiu, especialmente porque do outro lado tem um jogador chamado Lucas Ronier. Esse garoto driblando do um contra um, mostrou toda a qualidade, mostrou todo o drible que ele tem, a velocidade e realmente nessa irreverência, da maneira bonita o torcedor levantou, comemorou. Cerca de 10 mil pessoas ontem acompanhando no Couto Pereira, uma vitória importante para o Curitiba, que sobe na classificação, cola no G4, que é importante e ganha moral para o próximo jogo na sexta-feira. Fizemos uma semana de trabalho aqui muito boa, a equipe do operário é uma equipe que nos desafia ali porque tem muitas variações ali táticas, a gente treinou para todas elas e estamos ali cientes da, não só da nossa potencialidade ali como equipe, das coisas que a gente poderia fazer bem, mas também de que forma nós neutralizaríamos as principais virtudes ali da equipe do operário. Os jogadores entenderam bem, a semana de trabalho foi muito boa e conseguimos fazer talvez aí nosso melhor primeiro tempo da temporada. A gente fez um primeiro tempo muito bom, conseguimos controlar o jogo com a poste de bola, conseguimos controlar as estatísticas ali do jogo, fizemos os gols, né? E também quando se faz os gols ali, da forma que a gente fez, o jogo também, os gols ajudam no transcorrer do jogo. O segundo tempo ali pelo campo está um pouco mais encharcado, um pouco mais prejudicado, algumas ações ali que a gente teve ali em campo de ataque poderia ter originado situações ali de gol, acabou travando ali nas poças de água, a gente não conseguiu ali dar sequência, algumas jogadas até mesmo ali de de último terço e dentro da área. Mas tá de bom tamanho, a vitória foi foi consistente, o time esteve bem ali, né? Nas estatísticas do jogo, acho que se eu não me engano só a poste de bola nossa que foi menor que a que a do operário, mas as demais estatísticas ele tivemos à frente. Zé, o Curitiba volta a campo agora sexta-feira às sete horas da noite lá na cidade de Fortaleza contra a equipe do Ceará. Portanto, Curitiba aí subiu com esse resultado, foi a onze pontos, subiu para a sexta colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Tempo Extra, oferecimento Last Elite, a sua escolha inteligente em BBC, Juliato Embutidos e Defumados, Perfugel Poços Artesianos, Super Paulista, o mercado da sua família, Raiz Segue Portaria Remota, Big Cores Tintas, certeza, certeza mesmo, só coral, Gongra Multimarcas.